DJ Dancim, pequeno no tamanho e gigante no talento Vai sentar, vai sentar.. Pula, rule Vai sentar, vai sentando, girando igual a M Peguei sem sequenço do quem tem Joca, Joga, Joga, Joga Quem não tem Coloca Joga peito, Joga chota Joga, liona, liona, liona... Quem não tem Coloca Vai sentando na minha pica Girando igual a M Vai sentar, vai sentar, Gabi Pula, pula, pula Vai senta, vai senta, vai sentando, vai senta, vai sentando, pula, pula, pula Tirando igual Play 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 Ai caralho, vai senta pra maluqueiro Vai quica, vai quicar pra maluqueiro Vai que, vai que, vai que, vai que, vai quic Pula, pula, pula Vai, vai, joga cê, joga cê, joga cê, joga por cima Chê jouca chê build Hoje arrebenta com a TITAKA dentro TITAKA 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 TURUNO NO VAPOR NO VAPOR Vai jantando a minha pica girando igual play Хnen Hoje arrebenta com a TITAKA dentro TITAKA 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 TURUNO NO VAPOR CITAKA TITAKA TITAKA TURUNO Caralho點 eu sou fuffed Hoje arrebenta com a TITAKA dentro Te taca, te taca, te taca dentro